Música Fala roupa da beleza Bom pra vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui pra jogar um minigame meio diferente né Nunca trouxe aqui no canal esse tipo de minigame Que é um minigame muito, muito divertido pessoal Muito mesmo É um minigame do Herobrine pessoal, sim Olha ele lá, olha ele todo, todo Ele todo, 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 todo O Herobrine é todo E bom pessoal, como que funciona esse tipo de minigame né É, por exemplo, ele vai dar tipo algumas missões pra gente né Tipo o que a gente tem que fazer, igual o time de minigame São vários minigames juntos né Você vai ter que obedecer E no final ele vai dar uma punição pra quem perder E só o vencedor vai poder escapar né Então faltam 20 segundos pra começar aqui o minigame O povo vai entrar aqui eu acho né E quando começar pessoal, eu volto e mostro pra vocês como que é esse minigame Beleza? Vou pegar o tag aqui na descrição que vocês querem jogar aí beleza E é nóis, já volto Bom pessoal, voltei aqui E lá o Herobrine falando Ó o Herobrine lá todo, todo boladão né You are entering my team You are foes E o Piff Você vai pagar por isso Let's play a game Shall we? You have to complete... Tá, tem que completar os desafios do Herobrine Os ganhadores podem ir Os perdedores vão morrer Ai, espero que seja um dos vencedores Spliff O primeiro minigame é Spliff O primeiro minigame é Spliff O primeiro minigame é Spliff Beleza A minha tática no Spliff Me deu quase cair A minha tática no Spliff É esperar o povo se matar E depois só esperar o... Pra matar o último, tá ligado? Então vamos... Vamos... Aqui... Filho da mãe Tá, vocês viram que a minha tática é muito... Muito eficiente né O cara me matou muito Muito... O cara não conseguiu me matar Vocês viram como que funciona né Vamos lá Vamos ver quem que vai ganhar aqui Vamos ver quem que vai ganhar os dois aqui Eu tô torcendo pro carinha aqui Aqui, boa Fica agora Beleza É... É... Negócio de dançar Vamos lá Aqui é amarelo Beleza Amarelo Ok Ok É esse daqui Não, é o outro lá É o outro lá É o outro lá Uxi Meu Deus Caiu todo mundo Caraca Que que é isso? Ah, é da bigorna Da bigorna Da bigorna Da bigorna eu sou bom 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 Opa Aqui Beleza 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 Um pouquinho pro lado Beleza aqui Ok Ok Nenhuma bigorna cai na minha cabeça Nenhuma bigorna cai na minha cabeça Ó lá Ó lá Boa Nossa eu odeio esse Eu odeio Eu vou chegar primeiro 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 Compretei Boa 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 Ok O que é esse agora? Ah Tananana 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 Morri Esse daqui é igual o Tenetron Ó o cara Tem um inscrito aqui na sala E aí Esse daqui é Pentbo Esse daqui é Pentbo Cuidado 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 Esse daqui é Pentbo Esse daqui é jogo certo Esse daqui é certo Esse daqui é certo Matei um Matei um Beleza 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 Ó tem mais um só Tem mais um só Mata Boa Boa Ganhamos 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 Ó com isso aqui Foge o Tenetron 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 Foi, eu estou em primeiro, eu estou em primeiro Beleza, 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 beleza Foge a TNT, foge a TNT Foge a TNT, fique no cantinho Beleza, da escada, da escada, da escada Da escada, da escada, da escada, da escada Da escada, da escada Nossa, é muita favela, da escada É muita favela, é muita favela O cara vai chegar, o cara chegou Filho da mãe, filho da mãe Jump de lava, jump de lava Jump de lava Tá, o cara foi, o cara que ganhou Beleza, isso daqui é bigorna, bigorna Beleza, estou em primeiro ainda, estou com 6 pontos O cara está com 5, mas tem que prestar atenção Calma, tem aqui de boa Aqui, beleza, o Herobrine já manda desafio foda Nossa senhora, vocês viram isso? Caralho, passou duas bigorna na minha cabeça Ô louco, ô louco, ô louco Calma, aqui, ai, maldito Raiva Isso daqui é de correr, é de correr É de correr, é de correr Ah, velho, eu odeio esse de correr, velho Eu odeio esse de correr, meu Que raiva Beleza, beleza Vamos lá, vamos ganhar, pessoal Vamos ganhar Vamos ganhar É uns 15 rounds, pessoal Escada, 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 escada Escada Filho da mãe, vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder também Vai se fuder também Ah, toma no cu Tem que acertar o alvo Bem no meio Beleza Ah, meu, eu estou perdendo já Estou perdendo o alvo já Qualquer, qualquer Jungle Wood Jungle Wood Essa daqui Opa, boa Deitei, deitei, deitei Boa, boa, boa Tem uma coisa no chat, pessoal O chat é tudo aqui nesse negócio Beleza, beleza Ganhei esse O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? A painting O que é isso, meu? O que é isso? Será que é assim? Será que é assim? O que é painting? Eu não sei o que é painting Eu não sei o que é painting Meu Boa Boa, boa, boa Boa É quadro, é quadro Isso é um ziz Aqui tem que isolar Tem que isolar Tem que isolar Tem que isolar Isola Isola o pin Nossa, quase fui isolado Quase fui isolado Quase fui isolado Isola Beleza 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 Isola 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 Ui, quase fui isolado Quase fui isolado Quase fui isolado Quase fui isolado Agora vem Agora vem Agora vem Agora vem Cadê ele? Cadê ele? Isola 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 Boa Ganhei Ganhei Beleza Enderpearl Enderpearl No meio Uou Uou Que Enderpearl bonita E é gol, Dolphão Beleza Beleza Color 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 Laranja Beleza Meu, é muito frenético esse minigame, pessoal É muito frenético Rosinha 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 Lindo no fundo Rosinha Boa Beleza Uh Uh Boa 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 Paintball 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 Beleza Estratégico Ostratégico Wolfão, sai aqui Wolfão Sai frenético Sai frenético Sai frenético Matei Morri Mardito Ganha time Boa Super Essa daqui Essa daqui Ganhei Ganhei Iiii Ai Começou Bandida Beleza O que que é agora O que que é agora Ai Foge da TNT 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 Esse daqui Eu nunca sei quando alguém ganha e quando alguém perde Esse daqui Ai Sai aqui Sai aqui Sai aqui Corre 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 Beleza Ai Corre Corre PVP Agora é PVP Calma Calma Os caras estão me focando que eu estou em primeiro Os caras estão me focando que eu estou em primeiro Os caras estão me focando Foge aqui no meio Foge aqui do meio Beleza Os caras estão tirando PVP Deixa eu pegar essa daqui Beleza Aqui Comba Beleza 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 Qual que é Será que é esse daqui Será que é esse daqui Ai Deita Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Ai Meu Deus do céu Que cagada O que que foi isso Que cagada Beleza Deixa eu te correr Não De bigorna De bigorna De bigorna De bigorna Opa Opa Beleza Aqui Aqui Puladinho Puladinho Beleza Ai Morri Mardito 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 Morre 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 também Morre Morre Olha esse cara aqui Esperto Cola Beleza Já nasci aqui Tranquilão Tranquilão Mamilo Próxima cor Preto 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 Nossa Que cagado Esse cara Que cagado De correr É 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 Maldito Pvp 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 Minha tática no pvp É correr Esperar os cara Esperar os cara Se matar Não 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 Hoje não Tem intro Como diria meu amigo terror Hoje não tem intro Beleza Deixa os cara se matar ali Deixa os cara se matar ali Recupera a vida Recupera a vida Recupera a vida Vem cá Mata a menininha Mata a menininha Beleza Tô com dois corações Eu preciso matar esse cara Ué eu ganhei Ganhei Da bigorna Da bigorna Da bigorna Eu ganhei BVP aquela hora Beleza Da bigorna Da bigorna Meu Herobrine É um desafio difícil Aqui né pessoal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aqui Beleza Aqui não Uou Uou Beleza Aqui Opa Beleza Aqui vamos pro lado Meus Boa Ganhei Ganhei Beleza Tô com 20 pontos Isso daqui é É paintball Isso daqui é complicado Meu Isso daqui é complicado Ganhei Ganhei pelo jeito Ponto E Jump Jump de lava 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 Beleza Agora ele vai falar Quem que Alright Ok meus prisioneiros This anuncia The ultimate winner Vamos lá Vamos ver quem ganhou Acho que foi eu Acho que foi eu Ganhei Todo mundo vai morrer 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 Também morreu Só eu Obrigado Herobrine Por me livrar dessa Obrigado Herobrine Obrigado Mas pessoal Eu termino o vídeo aqui Com meu amigo Herobrine Com meu amigo Herobrine Cendadão Ele boladão Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Esse mini game aí Antes de avaliar o vídeo Com o seu like Seu favorito Para deixar a informação Do vídeo do canal Beleza pessoal Não esquece do seu like Mas se você curte E pessoal Deixa aquele like Que é muito importante Beleza E tamo junto pessoal Um forte beijo Um abraço Nos próximos vídeos E tchau Tchau